olá pessoal estamos de volta dando sequência que é o nosso curso de design gráfico coreldraw 2020 nessa aula de hoje vou tirar aqui uma dúvida aqui de algumas pessoas por exemplo que tem dificuldade em criar uma arte e colocar no tamanho correto é a gente sabe que arte gráfica se trabalha também com matemática é bom que você tenha algum conhecimento de matemática para você saber fazer sua arte colocar no tamanho exato né colocar dentro das proporções corretas daquilo que você quer fazer seja uma arte para serigrafia seja um cartaz um panfleto folheto cartão de visita se você não tivesse conhecimento de matemática é bem difícil então o que acontece o nosso coreldraw ele ele facilita para nós porque porque ele nos dá nos dá condições de fazer as medidas de calcular as medidas para que fique no tamanho certinho é então nessa aula de hoje e nós vamos trabalhar nesse sentido é bom então você vai logo preparando aí o seu corel preste bastante atenção que nós vamos aprender essa lição de hoje então continue o vídeo aí logo depois da vinheta a gente vai dar sequência bom então pessoal vamos ao que interessa mais uma aula de coreldraw vamos abrir aqui o nosso coreldraw o canal e eu gosto sempre de mostrar a abertura do programa que você já vai logo identificando né e no caso continuou usando 2020 mais 2021 funcionar praticamente quase do mesmo jeito aí se mudar vai mudar pouca coisa isso vamos abrir uma nova página um novo projeto bom então quando você abre aqui o coreldraw todas as vezes aparece essa imagem e é esse contorno e é que você já sabe que esse contorno aqui ele é e é a área aonde nós podemos trabalhar o nosso projeto você pode fazer é trabalhar no projeto fora da página normal normal mas quando você for imprimir e esse projeto ele tem que ficar dentro desse espaço dessa página e essa página aqui ela está no formato A4 para quem não sabe o formato A4 é aquele tamanho de papel xamex é aquela folha de papel xamex que você compra aí na papelaria aí você pergunta mas por que tá ele ao qual eu uso o formato A4 porque é o seguinte e a maioria das impressoras elas 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 é no formato A4 e também porque o A4 é o tamanho de papel mais usado em todos os segmentos mais se usa é o papel A4 como é que nós sabemos que esse tamanho aqui tá no tamanho A4 simples você vê bem aqui em cima você vai ver que já está pré-configurado aqui ó A4 é o tamanho da página A4 aí você vai mais adiante você vê aqui um e esse desenho aqui que é a parte horizontal e a parte vertical da folha está marcada aqui de 210 milímetros por 297 milímetros ou seja 210 milímetros de altura aliás de isso de largura por 297 de altura e corresponde exatamente ao formato A4 ou seja da folha A4 tamanho né como é que nós sabemos disso que que esse essa medida vai dar certinho no tamanho A4 simples eu vou pegar aqui uma 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 escala e vou mostrar para vocês é ou é para quem não sabe por exemplo me é é um centímetro tem 10 milímetros um centímetro tem 10 milímetros então quando você é olha 210 milímetros é a mesma coisa de 21 centímetros por sete milímetros e 297 milímetros é a mesma coisa de 29 centímetros por sete milímetros eu vou mostrar aqui para vocês aqui já com a escala me na folha para você ver como corresponde exatamente o mesmo tamanho da da folha do papel canex veja o vídeo aí assim e e E aí a gente sabe que o o o corre ele já fica pré-configurado em milímetros e também você pode fazer essa mudança aqui ó é mais na frente você pode pegar aqui e é sabe aqui um unidades do desenho de 10 então você fica aqui aí você vai lá embaixo tem centímetros então ele já mudou a configuração exatamente para 20 centímetros então ver como corresponde a 21 centímetros por 29,7 que é a mesma coisa de 29 centímetros 7 milímetros mas a gente prefere deixar aqui mesmo as configurações normais do Corel porque a gente já se acostumou a trabalhar assim então a gente já deixa milímetros é a folha então toda vez que você for fazer qualquer tipo de desenho você pode fazer fora da área da folha mas você tem que botar na hora da impressão o desenho dentro da no espaço da folha ele não pode passar ele pode até sobrar mas passar não pode por exemplo com a gente trabalha aqui com azulejos e aí ele vai pegar aqui por exemplo fazer um quadro bom então o que a gente sabe então que um azulejo tem 15 centímetros por 15 né então o que que vamos fazer aqui ó apareceu aqui essa medida que a medida que eu botei aqui aleatória mas quando eu quero colocar um azulejo de 15 por 15 eu tenho que digitar aqui então eu já sei que 15 centímetros em milímetros significa que é cento e cinquenta o por cento e cinquenta bom então tá aqui quando eu dar assim um entrem e ficou aqui então a medida correta é de 15 por 15 então ver aquele que ele comportou aqui dentro do espaço e ficou dentro do espaço e ainda ficou com sobra então quando eu jogar aqui o a imagem para dentro do espaço da página 4 bom então ele vai me dar exatamente essa medida quando eu fizer a impressão aqui ó e ele vai posicionar o desenho exatamente no meio da folha e aí então eu posso fazer então sem medo o meu objeto ele vai dar exatamente a medida eu vou fazer uma impressão aqui eu tenho aqui uma uma azulejo de 15 por 15 mas antes eu vou dar uma engrossada aqui nessa nessa linha aqui ó e tá tá melhor para a gente identificar aqui ó vou colocar em 2002 milímetros então esse é o tamanho correto do nosso azulejo eu vou fazer uma impressão e você vai ver quando ele vai encaixar certinho em cima do azulejo eu vou imprimir aqui com impressora vou no caso aqui eu vou vou ter que colocar aqui o cabo o cabo está desconectado colocar o cabo aqui para fazer a impressão e depois eu vou mostrar o vídeo para vocês a medindo a a eu vou configurar aqui a impressora e é que eu sei ela 120 eu vou pintar de azul 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 eu vou mostrar para vocês como realmente confere não tem erro e vamos aguardar então a impressora responder eu fiz por que você já deu sinal já vai fazer a impressão Pronto, vocês têm a impressão, agora eu vou mostrar para vocês o vídeo. E aí e como os deu certinho conferiu e vai ficar tudo certinho sem nenhum erro então é no começo aí se você tá trabalhando com core e você tem dificuldade em encontrar o tamanho exato dos objetos que você vai fazer a impressão isso aqui funciona para qualquer qualquer coisa que você vai fazer inclusive texto se você colocar aqui para o texto vou escrever aqui Olha só quando você digita o texto aí ele também vai dar essa medida tá vendo aqui ó apareceu a medida aleatória né e você pode botar aqui o tamanho que você achar melhor qualquer também que você digitar aqui ele vai e se eu quero esse texto vamos dizer 15 centímetros vai dar que é exatamente o tamanho dos feijos eu boto aqui 150 Oi e aqui deu 34 vou manter os 34 só quero ele só ele na horizontal então eu dou um item e ele ficou exatamente o tamanho do tamanho do azuleiro você quer ver ó ó certo se tem nenhum erro se você compreendeu bom então é você observando essas medidas nunca você vai errar e seja lá o que você for fazer você nunca vai errar as medidas funciona tanto para imagem texto ou qualquer outra coisa que você for fazer e vai dar você vai vai fazer essas essas medidas usando então é esse gráfico aqui nesse menu e você vai ver como fica bem fácil o que é bom então é isso aí e essa é a nossa é a hora de hoje é como saber a medida correta e os objetos das imagens que a gente vai fazer edição a pessoa que trabalha por exemplo com serigrafia é artes gráfica e é ele precisa saber as medidas e é das dos panfletos as medidas dos cartões de visita as medidas do dos cartazes tem tem que ser calculado exatamente usando esse método e é bom então é isso aí essa coisa na sala de hoje você gostou se você se inscreve no canal é uma aula rápida tomou lá rápida simples e cada dia nós não usa aqui uma coisa que para algumas pessoas pode ser complicada mas nós vamos estar aqui descomplicando aí para vocês se inscreve no canal aí e daquele like lá e não se inscreve se esqueça de ativar o sininho das notificações abraço a todos e muito obrigado até o próximo vídeo fui